A Sawari é uma das marcas mais conhecidas e de qualidade do nosso país. A Laís Lettieri é a gerente de marketing da Sawari, que a gente está aqui no espaço, na FENIM, vendo sempre novidades quando se fala de jeans. A Sawari tem crescido numa constante, são 21 anos de história, e a gente sempre vem com algum produto novo, sempre inovando, sempre agregando mais valor à marca, então sempre tem um diferencial. Todas as feiras a gente traz um novo produto, patenteado, novidades no mercado, e a Sawari só tem crescido. O que vocês estão trazendo de jeans agora? Olha, Otávio, a gente está com N modelos novos, lavagens, e de novidade nós temos a calça-cintura perfeita, temos também a linha da Swarovski, que é um produto novo, que tem no mercado, é a única marca de jeans que tem esse produto Swarovski. O cristal Swarovski é certificado com a calça da Sawari? Isso, esse cristal é exclusivo, parceria Swarovski e Sawari, então ele é um cristal que vem da Áustria mesmo, direto da fábrica da Swarovski, então ele é 100% certificado, vem com selo holográfico e passa essa credibilidade para o cliente, de um produto original, sem falsificação. Então a gente tem apostado muito nessa parceria, que é um diferencial no mercado. Bom, Laís, essa é a calça-cintura perfeita, que a Lígia está usando. Essa é a famosa, novidade. Essa peça tem exatamente a função que eu expliquei para vocês, de uma cinta, então ela tem esse zíper aqui na traseira, que pode ser ajustado. Então, além disso, ela também tem o bojo, que é o famoso Modela Bumbum, que ele aumenta até 3 centímetros as curvas femininas. É confortável, Lígia? Super, parece que está com a legging, parece que está vestindo uma legging, que é um jeans bem fininho, nem parece que você está de jeans. Olha só, tem um conforto, além de deixar a mulher sensual, bonita, deixa a mulher com uma roupa confortável. Para ela se sentir bem, segura, com o corpo e poder sair para todos os lugares. Olha, e a Laís estava me contando que agora no mês de julho, durante o Dia dos Namorados, a venda online da Sawari bombou. É verdade isso, Laís? O nosso e-commerce ainda é um neném, né? Ele tem um pouquinho mais de dois anos, ele está engatingando ainda, mas ele tem evoluído muito bem. Então, a gente está em uma crescente constante, super positiva, sempre inovando, trazendo descontos para os clientes, modelos novos, diferenciais online, e isso tem agregado muito a marca e crescido as nossas vendas online. Então, dá o endereço eletrônico para quem está nos assistindo. É só acessar www.sawari.com e visitem o nosso site, conheçam as novidades. A Sawari é impecável na qualidade, nos detalhes, no conforto feminino e sempre com diferencial para você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto